Oi, 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 oi! Eu sou a Sheila Ferreira Animania e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer esta peça aqui, a Jardineira Jeans. Eu já disponibilizei esse molde no grupo de WhatsApp e resolvi fazer o vídeo. Se você não faz parte do nosso grupo de WhatsApp, chame inbox no Facebook que eu passo o link para vocês, ok? Então, esta peça nós vamos fazer hoje. Olha só que linda que é esta peça. Vamos imprimir o molde. Aqui está o nosso molde na folha 2 e 3, né? Vamos imprimir ele. Você quer só os moldes, eu já expliquei isso para vocês. Vocês vão em página 2 e 3. 2, traço, 3. Você vai imprimir só os moldes. Ele está aqui, ó, diminuir para caber ali na folha. Você não quer, você vai em tamanho real. Tamanho real, o teu molde vai ficar fora da folha. O que tem que fazer? Poster. Vai em pôster, vai dar 4 folhas cada uma. Vai dar 8 folhas. Todos os moldes que você está precisando vai em 8 folhas. Então, depois você vai ter que colar. Eu já expliquei para vocês. Está aqui, então, impresso. A calça você vai talhar uma vez dobrada. Esta aqui é a frente, você vai talhar duas vezes dobrada. Esta aqui é as costas duas vezes dobrada, ok? Aqui está a alça, quatro vezes, tá? Aqui está o nosso cos, duas vezes dobrado, ok? Aqui está o nosso filete, duas, quatro vezes. Aqui está os nossos bolsos. Bolso grande uma vez, bolso pequeno quatro vezes. O que eu faço para ele ficar assim? Eu corto um papelão menor, cada bolso, né? E vou passar ele no ferro. Cada modelo de bolso eu corto papelão e daí eu passo ele no ferro. Eu dobro ali certinho no formato do papelão e ele fica assim, ok? Também já expliquei isso para vocês na calça jeans, tá? Aqui está o nosso filete. Eu corto ele largura de quatro, tá? Para depois a gente dobrar e fazer aquela bainha invisível da calça jeans e passar ao redor também. Aqui na bainha, aqui entre pernas e aqui também, ok? Vamos lá fazer esta calça então. Bora lá! Vamos começar com a bainha dos bolsos. Fazer a parte de cima dos bolsos. Passar todo ele. Aí. Agora vamos cortar e pregar os bolsos na calça. Ok? Agora vamos pregar os bolsos. Dobra a calça no meio, centraliza bem o bolso e bora pregar. Não tem segredo esta peça. Ela é fácil de fazer e é uma peça linda, maravilhosa. E veste bem. O cachorro fica confortável. Se você quiser fazer um bonezinho também, para combinar, camisa social para combinar, né? Fica lindo. Agora vamos pregar o bolso aqui na perna. Vou medir certinho e pregar o bolso. Se você quer colocar uma correntinha, você coloca uma lapela de um bolso para o outro. Fica bonito também, fica lindo. Temos o grupo do WhatsApp, onde eu disponibilizo alguns tamanhos, alguns modelos de... Alguns moldes, né? No tamanho que eu escolho, eu disponibilizo lá mediante curtir o nosso canal e compartilhar os vídeos. Com meta de curtida e compartilhamento, eu disponibilizo o molde. Tem bastante molde. Bastante... Se você quiser fazer a bainha, agora é a hora. Você vira aqui e faz a bainha da calça. Né? Aí é aquela bainha normal, aquela bainha simples. Você dobra, assim, ela vai ficar um pouco para dentro, assim, e faz a bainha. Eu prefiro passar o filete para ficar aquela bainha invisível da calça jeans. Então, eu dobro o filete de um lado e de outro e visto a bainha da calça no meio aqui e prego o filete na bainha da calça, ok? Se você quiser participar do nosso grupo de WhatsApp, é só me chamar, ok? Eu passo o link para vocês. Só falar cheiro eu vim do canal e eu queria entrar. Eu passo o link. É bem legal, as meninas ajudam bastante. Lá tem dica, tem... Aqui, você vai frisar bem o meio. Tá vendo esse meio aqui, ó? Você vai frisar bem. Passa a mão, assim, para ele marcar bem, deixar bem marcadinho. Aí, o pezinho da máquina de ir lá, encosta no friso que você fez. Fez a primeira linha, o pezinho da máquina de ir cá, encosta na costura que você fez. Aí, fica essa costura no meio. Agora, vamos fazer o filete. Vamos passar o filete. Esse é o filete que vai o cinto, caso você queira colocar um cinto. Eu coloco três filetes, tá? Não coloco em toda a... o cosse. Eu coloco três filetes. Mas, se você quiser fazer mais filete, pode fazer também. Agora, vamos fazer as alças. Avesso com avesso, direito com direito, sempre, tá, gente? Agora, vamos passar uma costura de fora a fora e virar ela. Vamos fazer a mesma coisa com a outra. Fora a fora e vira. Agora, vamos prespontar as alças. Passar um presponto. Isso, e vira. Agora, vamos prespontar. Prespontando as duas, vamos pegar as costas. Vamos pregar o bolso das costas. Centraliza bem o bolso e prega. O bolso grande. Assim. Agora, vamos passar... Colocar a outra parte em cima e passar uma costura de fora a fora, fechando elas. Depois, é só virar. Deixando a parte de baixo sem costura, tá? Pra poder virar. Que essa parte vai no cosse depois. Depois, a gente vai colocar o cosse nele. Agora, virado, a gente vai prespontar. Passar um presponto de fora a fora também. Agora, a gente vai fazer a frente. Antes de fechar, a gente coloca as alças. Onde é pra ser. Tem o biquinho ali. A gente coloca a primeira alça. Eu já faço o X aqui, já pra ficar certinho. Pronto. Tá aqui. Agora, vamos passar uma costura. Pregando uma e a outra. Ficou assim. Agora, vamos colocar a outra parte em cima. E passar uma costura de fora a fora também. Cuidando pra não pregar a alça ali do lado, né, gente? A alça tem que ficar solta. Só costura ela em cima. Tá? Agora, a gente faz aquela costura de fora a fora. Pra depois virar e prespontar. Se ficar alguma dúvida, vocês podem me chamar. Pode perguntar, tá? Eu tô à disposição. Agora, vamos prespontar. Gente, nosso grupo de WhatsApp é muito bom. Se quiser entrar, entrem. Vocês não vão se arrepender. Vocês vão gostar muito, tá? Agora, vamos fechar as pernas. As duas pernas. Vamos fechar. E depois vamos passar na overlock. Ou se você não tem overlock, você passa uma zigue-zague. Tá bom? Vamos fechar aqui. E o nosso grupo fechado no Facebook também. Esse grupo fechado no Facebook, ele é de graça, tá? Eu disponibilizo alguns tamanhos também. Lá de... Tem alguns tamanhos já disponibilizados lá pra você baixar. Mas onde eu disponibilizo os moldes é no grupo do WhatsApp, tá? Agora, nós vamos pegar aquele filete de volta. E vamos passar filete no meio das pernas. Entre pernas e na peça toda. Desde aqui de cima da cintura ali. Só deixa a parte de cima da cintura sem passar. É onde vai o cos. O resto a gente vai passando. Então, é muito legal. A gente tem bastante opção. Se você quiser entrar no Ramo Pet, tem os moldes grátis no Facebook. Tem os moldes grátis no WhatsApp. E tem o curso no grupo de Facebook secreto. Onde eu ensino como fazer. Onde eu disponibilizo os moldes. E todo mês tem um modelo. Nós já estamos com três modelos lá. Todo mês tem um modelo com todos os tamanhos da nossa tabela. Todos, mas todos os tamanhos da nossa tabela. Que é bem extensa. E você vai pagar 30 reais nesse. Você vai pagar 30 reais pra entrar. Que é 20 reais de inscrição e 15 reais da mensalidade. Depois você vai pagar 15 reais todo mês. Mas todo mês tem um modelo novo. Então, aqui tá pronta a calça. Agora a gente vai colocar o cois. Como a gente vai colocar o cois e os filetes? Prestem atenção aqui. Porque aqui é o pulo do gato. Olhem bem o vídeo. Voltem quantas vezes vocês quiserem. Pra até entender. Tá? Você vai colocar o filete assim. Eu uso esses três filetes. Esse aqui no meio. Que é no meio da costura. E daí eu prego com alfinete aqui. Pra ele não sair do lugar. Tão vendo? Preguei com alfinete os três filetes. Agora eu pego a parte das costas. Onde vai ser. E coloco aqui. Preguei com alfinete também. Agora eu pego a parte da frente. E volto com o cois. Lembrando que ele vai fechar do lado. Então, ele é esse esquema aqui mesmo. Parte da frente. E o cois. E dobro o cois pra dentro. Agora eu coloco um filete na parte da frente. Pra segurar. Tá seguro aqui. Eu vou arrumar aqui pra vocês verem melhor. Olha só. Ficou assim. Com o filete ali. Aqui é a parte das costas. Coloco o filete pra prender também. Assim. Olha só como ficou aqui. Agora a calça a gente não vai usar agora. Vamos deixar ela de lado. E vamos pegar a outra parte do cois. Pra pôr em cima. Já centralizamos bem. Parte da frente. Parte das costas. Os filetes certinho. Onde a gente quer costurar. Tudo pregado com alfinete ali. Tudo certinho. Agora vamos colocar a outra parte do cois em cima. E vamos a costura. Agora é só costurar. Vamos lá. Deu pra pegar, gente? Se ficou alguma dúvida, vocês me chamem. Que eu tiro as dúvidas de vocês. Eu gosto de explicar bem. Mas mesmo assim, fica faltando. Sempre fica faltando. Mas eu sempre tô à disposição de vocês pra tirar dúvidas. Eu posso não responder na hora. Mas a hora que eu vejo, eu já respondo. Agora você vira ali. Passou a costura em tudo. Só deixa a parte de baixo sem. Vira ali. E você vai tirar o alfinete da parte das costas. E da frente. Ficou assim. Só não tira dos filetes. Porque ele ainda precisa estar seguro. Agora nós vamos dar uma arrematada nos filetes. Pra gente tirar os alfinetes aqui. Agora os filetes não saem mais do lugar. Agora você dobra pra dentro o cois. Vai dobrando pra dentro. Cuida se tirou tudo os alfinetes, tá, gente? Aí você dobra pra dentro. Ficou assim. Agora você vai pegar a calça e vai arrumar a calça ali dentro. Vai embutir a calça dentro do cos. Naquela parte onde tem os filetes. Agora você pega o alfinete e prende o filete do meio, naquela costura do meio da calça. Aqui, ó. Filete do meio, na costura do meio da calça. Aí você já tem um guia. Já sabe que ali é o lugar certo. Ok? Agora é só passar uma costura aqui. Pra fechar certinho. É só passar uma costura aqui. Estão vendo que a peça é simples e fácil de fazer? E ela fica linda. E tá aqui. Agora a gente vai colocar botãozinho aqui do lado. E aqui em cima. Vai colocar os botãozinhos. Ok? Vamos lá colocar o botãozinho, então. Aqui, ó. Aqui tá pronta já. Já tá com o botão. Já coloquei os apliques ali. Os botãozinhos de jeans. Aqui nosso filete. E ela tá pronta. Estão vendo? É uma peça rápida de fazer. Fácil, rapidinho. Se ficou alguma dúvida, vocês podem me chamar. Que eu tiro todas as dúvidas. Se você não faz parte dos grupos, me chamem também. Eu vou ficar feliz de vocês estarem lá com a gente. O grupo de WhatsApp é mais uma família. Olha, são todos... As meninas ajudam muito. Pode me chamar. Eu adiciono vocês lá. Tá bom? E é esse aqui. Se você quiser a peça graduada, de todos os tamanhos, também pode me chamar. Esse tamanho 4 foi disponibilizado no grupo do WhatsApp, tá? E a nossa peça tá pronta, gente. E o próximo vídeo, nós estaremos fazendo o vestido, né? Que todo mundo quer aprender a fazer aquele vestido. Nós estaremos fazendo o vestido. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele joinha aí pra nós, tá? E compartilha o vídeo, se inscreve também no nosso canal aí, se você não é inscrito. Ative o sininho pra receber todas as notificações. Tem muito vídeo chegando aí, tem muitas peças novas. Tem um mais lindo que o outro, uma peça mais bonita que a outra. Eu quero ensinar vocês a fazer todas elas. E se inscreva nas nossas redes sociais. Tem Facebook, tem Instagram. Então, os links estão todos aqui embaixo. Se inscreve aí, me chamem, caso queiram participar dos nossos grupos, tá? Do WhatsApp, do Facebook, me chamem. E até a próxima, gente. Fiquem com Deus, ok? Beijinhos para vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Beijos. Tchau, tchau. Vamos lá.